Siga o Instagram, arroba Carreta Sonho Meu Oficial No baile da FM Tudo aconteceu O risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Agora eu não paro mais Na onda que eu tô e não paro mais Você está na Carreta Sonho Meu Muito Mais Diversão Traga em cima, senta firma Traga em cima Eu me arrasto no meu Mais uma vez O risco foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu O risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco do carona DJ Caduto, Caduto, DJ Rita Oh tá parado, entendeu? Mais uma vez O risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Agora eu tô e me pediu De novo no banco do carona Agora eu tô e não paro mais Na onda que eu tô e eu não paro mais Gente, tô doido, eu não paro mais O ódio que eu tô e eu não paro mais Você tá firma Traga em cima Você está na Carreta Sonho Meu Muito Mais Diversão Mais uma vez O risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Eu tive um bom stupidinho Eu tive um bom grupo de carona